E o Max Verstappen foi o mais rápido da classificação para o Grande Prêmio da Holanda, conquistando mais uma pole position. E tivemos nessa classificação, além da pole do Max Verstappen, o Sérgio Pérez rodando no finalzinho da quali. Será que o Pérez atrapalhou algum piloto? Bom, no final vou mostrar pra vocês a telemetria de quem estava na pista e vamos ver se ele acabou ou não atrapalhando algum piloto que ainda estava tentando melhorar o tempo. Mas vamos trazer nesse vídeo um breve resumo de como foi a classificação. E vamos começar falando do Q1. Logo no começo do Q1, a dupla da Raiz foram os primeiros pilotos a irem pra pista. Lembrando que como o circuito de Zandvoar é bem estreito, tínhamos a preocupação dos pilotos serem atrapalhados por outros pilotos lentos. Então, vimos vários pilotos indo logo pra pista pra não ter esse problema. Na primeira tentativa de volta mais rápida, Max Verstappen foi o primeiro a marcar o melhor tempo, com o George Russell em segundo. Vimos depois o Carlos Salles também marcar um excelente tempo, o Leclerc também, só que depois o Hamilton acabou superando o tempo deles. Então, na primeira tentativa tivemos o Verstappen mais rápido, com o Russell em segundo e Hamilton em terceiro. Vimos a McLaren liberando o Lando Norris de modo inseguro do box, quase causando um acidente com o Gasly. Foi até investigado, mas não deu em nada. Depois, vimos o Charles Leclerc com o mesmo pneu e ele acabou melhorando o tempo dele, ficando com o segundo melhor tempo. Depois, tanto o Charles Leclerc como o Max Verstappen não voltaram pra pista pra poder melhorar o tempo deles. E na segunda tentativa de volta mais rápida, vimos o Yuki Tsunoda marcando o segundo melhor tempo. E logo depois, o Lewis Hamilton acabou superando o tempo do Tsunoda, ficando 14 milésimos atrás do tempo do Max Verstappen. Então, os mais rápidos desse treino foi o Max Verstappen com o Lewis Hamilton em segundo e o Tsunoda em terceiro. No finalzinho do Q1, vimos o Sebastian Vettel errando na última curva e sendo eliminado. Sebastian Vettel estava fazendo uma excelente volta, tinha feito o primeiro melhor setor, mas acabou errando na última curva e indo pra caixa de britas. E ele acabou sendo eliminado. Os eliminados desse Q1 foram o Walter Bottas, o Kevin Magnussen, o Daniel Ricciardo, o Sebastian Vettel e o Latifi. No Q2, Alex Albu, que conseguiu ir para o Q2, foi o primeiro a ir pra pista. Logo no começo, tivemos uma bandeira vermelha devido a um sinalizador que jogaram na pista. E ainda na transmissão, mostraram que tínhamos pombo ao redor da pista. Então, foi lá um fiscal pra poder espantar esses pombos. Com o reinício do Q2, as duas Red Bulls foram logo pra pista. Max Verstappen fez o tempo de 1 minuto 10,927, sendo o primeiro a abaixar da casa de 1 minuto e 11 segundos. E o Sérgio Pérez também fez um tempo bom, mas depois foi superado pelo Lewis Hamilton. Faltando 3 minutos pra encerrar o Q2, os pilotos voltaram pra pista, menos o Max Verstappen, que ficou no box. E vimos o Carlos Sáez superando o tempo do Max Verstappen e depois o George Russell também superou. Mas o George Russell ficou 10 milésimos atrás do tempo do Carlos Sáez. Os mais rápidos desse Q2 foram o Carlos Sáez, o George Russell e o Max Verstappen. Os eliminados foram o Pierre Gasly, o Esteban com o Fernando Alonso. Alonso, por sinal, reclamou no rádio dizendo que tinha sido atrapalhado, mas na transmissão mostraram que ninguém atrapalhou ele. Foi ele mesmo que se atrapalhou ao fazer uma curva. O Guanidiu e o Alex Albon. Já no Q3, era a hora da verdade. Era o momento que íamos descobrir quem iria ser o mais rápido e conquistar a pole position do grande prêmio da Holanda. Logo no começo do Q3, Max Verstappen e Sérgio Pérez foram os primeiros a ir para a pista, para pegar a pista livre. Max Verstappen fez o tempo de 1 minuto, 10 segundos, 515 milésimos. Sérgio Pérez foi meio segundo mais lento que o Max Verstappen. Depois vimos o Lewis Hamilton fazendo um excelente tempo, passando o tempo do Sérgio Pérez. E depois o Charles Leclerc, que conseguiu fazer o tempo de 1,10,456, superando o tempo do Max Verstappen. Também no Q3 mostraram que o Lance Stroll, que tinha conseguido o Q3, teve problemas no Sérgio Pérez e não pôde participar. E na segunda tentativa de volta mais rápida, Charles Leclerc foi o primeiro a ir para a pista. Leclerc fez o primeiro melhor setor, mas acabou errando no segundo setor e fez o terceiro melhor setor. Mas o Max Verstappen, ele acabou acertando todos os setores dele, mas ele só fez o segundo melhor setor. E isso foi o suficiente para ele garantir a pole position desse grande prêmio da Holanda. Max Verstappen foi dois centésimos mais rápido que o Charles Leclerc. Foi bem por pouco mesmo que foi decidido essa classificação. E ainda no finalzinho tivemos o Sérgio Pérez, re Sérgio Pérez, que na última curva acabou perdendo a traseira da sua RB18, rodou e ficou parado na pista, causando uma bandeira amarela no terceiro setor. Mas antes que alguém fale que isso prejudicou o Hamilton, o outro piloto, peguei lá na telemetria do site da Fórmula 1, essa telemetria, no qual vocês podem ver que Lewis Hamilton na última volta dele, ele não tinha superado o tempo do Carlos Sais no primeiro e no segundo setor. Então ele precisaria tirar três décimos do tempo do Carlos Sais para conseguir ficar na terceira posição ou conseguir ser pole. Eu acho bem provável que isso poderia acontecer, mas está aí. Sérgio Pérez acabou errando, mas isso não foi o suficiente para atrapalhar os outros pilotos. E até na transmissão, alguns dos narradores lá falaram que deixar para ir para a pista por último tem essa desvantagem. Podem pegar uma bandeira amarela e acabar sendo prejudicados. Bom, e com isso, amanhã teremos o Max Verstappen na frente com o Charles Leclerc largando ao seu lado. Vou deixar na tela para vocês então quais foram os dez pilotos mais rápidos dessa classificação. Tivemos o Max Verstappen em primeiro, o Charles Leclerc em segundo, Carlos Sais em terceiro, Lewis Hamilton em quarto, Sérgio Pérez em quinto, George Russell em sexto, Lando Norris em sétimo, Mick Schumacher em oitavo, Yuki Tsunoda em nono e Lance Stroll em décimo. Bom, meus amigos e amigas, agora eu quero saber de vocês. Para quem vocês estão torcendo para vencer o grande prêmio da Holanda? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Vamos ter mais vídeos aqui hoje no Ponte F1 falando, mostrando as entrevistas dos pilotos. Vamos ver o que eles acharam dessa classificação e do que eles esperam para a corrida de amanhã. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! Um forte abraço e tchau!